Gente, tem um desafio, nós vamos fazer um desafio para o Eduardo. Eu vou ter que dançar uma música que eu vou escolher. Eu vou escolher uma música de funk, porque eu não sou funkeira, eu gosto dessa música aqui. Eu não vou dançar, em outro vídeo eu danço. Eu tô na fita dancinha. Divulgue isso. Conta os plaquetes que conheci, deixei nos comentários. Cadê? Dentro de um Citroën Ai, nós convida, porque sabe que elas vêm Conta os plaquetes que vêm Dentro de um Citroën Ai, nós convida, porque sabe que elas vêm E transporte nós também Divulgue, um mil e cem Cavazade, tem bandido Ai, a busa tem também A noite chegou e nós partiu para o baile funk E como de costume Toca na rua, um rastante Dissonado, viajando As cascadas sempre viram A mão viram nas joias do corpo De longe elas viram Até piribac do chave Onde nós pro teto passa Onde eu tenho 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 É desse jeitinho que é Se funciona Amor Tem três portas Três lugares Pra três Finar Se quiser se envolver Chega junto Vamos além Nós não fica de verdade Hoje não vem Onde eu tenho Onde eu tenho Onde eu tenho Onde eu tenho Dentro de um Citroën Ai, nós convida, porque sabe que ela vem De transporte nós também De Hornet, um mil e cem De Kavazaga, Jem Bandit A Yabusa tem também Contando plaquete sem Dentro de um Citroën Ai, nós convida, porque sabe que ela vem De transporte nós também De Hornet, um mil e cem Kavazaga, Jem Bandit A Yabusa tem também Quem quer funk de verdade? Vem com nós Ouça porque ele foi o meu que eu gostei Nós mantém a humildade Mas nós sempre para tudo E o Zé Bovim que ora De longe Que se absurdo Se invejou A gente tá bom, gente Terminar essa coisa Terminar esse vídeo agora Falou Tchau